Festival de Massas e Pizzas aqui na São Juliano pra você. Gosta de comer pizza? Massa? Quer comer à vontade, num rodízio? É pra pegar a família mesmo, os amigos, reunir todo mundo e vir pra cá, gente. Durante a semana, final de semana também, é uma delícia. Só em sabores de pizza aqui na São Juliano, quantos tem? Olha, pizzas e massas são mais de 30 delícias. Mais de 30 tipos de massas e pizzas. Tem pizzas das salgadas, tem rúcula, tomate seco, mozzarella portuguesa. São uma variedade de delícias. As massas tem lasanha, espaguete, fettuccine, nhoque e tem as pizzas doces também, que é essa que você... Inclusive, essa aqui de chocolate com sorvete de creme, que você pode pedir, é opcional o sorvete, você pode pedir aqui na hora também, né? Isso, a pizza tá no rodízio, o sorvete é opcional. É opcional, olha que delícia, gente. Vale a pena vir até aqui participar desse rodízio com toda a certeza. Então, olha, se você participar do rodízio, pra comer à vontade, tanto massas quanto pizzas doces e salgadas, por quanto? Por pessoa? R$10,90. Mas nós estamos com a promoção, que é o festival, né? De segunda a sexta-feira, só R$8,90. Tudo isso que nós falamos. No grupo, sempre tem uma pessoa que não quer participar do festival. Como é que faz com essa pessoa específica? Isso, é uma pessoa que não quer comer muito, né? Só que quer vir comer uma pizza individual, fica só R$5,90. Aquela pizza, ele vai comer só aquilo que ele quiser. Agora, como é que é esse tema de rodízio, gente? Tem que ser rapidinho, a pizza tem que sair rápido. Tem uma máquina aqui que faz essa pizza muito rapidamente pra você, né? Pra você não perder tempo. E também você que tem uma pizzaria, pode estar comprando a máquina aqui com eles. Isso, liga a gente da informação também da máquina. Muito rápido. Então aqui na Avenida Juscelino Kubitschek. R$950,00, esquina Cordomira Amazonas. Aqui no piso superior tem um terraço pra você fazer a sua festa. Tá com o vídeo o quê? E também nós levamos a festa na sua casa. Liga e faz o orçamento. 3168-4666. São Juliano, podemos comer agora? Vem, vamos lá. Vamos lá.